Os 10 mandamentos, esse vídeo compreende os 10 mandamentos, um a um, é um vídeo muito bom, só que o tempo total dele é 2 horas e 40 minutos. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem a servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visitou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 4, 6, ponto o segundo mandamento atinge o âmago da nossa relação com o nosso Criador. E trata de questões cruciais, qual o nosso conceito de Deus? Como o explicamos para nós mesmos e para os outros? Os ídolos são representação de deuses falsos e inexistentes, mas podemos usar pinturas ou outro tipo de imagens para representar o verdadeiro Deus. Além disso, qual é a maneira correta de adorar ao único Deus verdadeiro? No primeiro mandamento aprendemos que é errado permitir que coisa alguma da criação, inclusive o ser humano, se torne mais importante para nós que o nosso Criador. O segundo mandamento difere do primeiro na medida em que nos explica que, na nossa adoração, não devemos reduzir Deus à semelhança de um objeto físico. Pois, isso é, sem dúvida, inaceitável para Deus. Este segundo mandamento proíbe explicitamente o uso de qualquer tipo de símbolos ou imagens sem vida nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra na adoração do Deus vivo. No entanto, Deus criou na terra uma imagem de si mesmo nos seres humanos. Sua palavra nos diz especificamente que Ele criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Os seres humanos disseram que Adão e Eva são imagens viventes do Deus vivo. De toda a criação, apenas nós fomos criados à sua semelhança. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Gênesis 5, 1, 2. Nosso Criador é um Deus vivo. E não uma estátua, figura ou imagem inanimada. Fazer qualquer representação física dEle desvirtua e limita a nossa percepção do que Ele realmente é e isso prejudica a nossa relação com. Ele ponto de todas as coisas existentes sobre a terra e nos céus, somente os viventes seres humanos refletem razoavelmente alguma semelhança do Deus vivo. Da mesma forma, Jesus Cristo, como homem, foi a imagem de seu Pai. Deus, não somente criou o gênero humano à sua imagem, como também os criou com o propósito de se tornarem semelhantes a Ele. Ser como Deus desenvolver seu próprio carácter em nós é toda a razão da nossa existência. É por isto que uma compreensão clara do propósito do segundo mandamento é muito importante ponto somente Deus pode revelar como Ele é ponto em certo sentido. O que Deus quer dizer à humanidade no segundo mandamento é, não tente um dizer-me como eu sou. Eu direi a vocês como sou. É importante que entendam corretamente que eu não aceitarei nenhuma representação de mim ponto precisamos ter uma compreensão realista de como nos identificamos com Deus em nossa condição atual. Também precisamos entender como estamos destinados a nos tornar ainda mais parecidos com Ele. Deus nos dotou de capacidade criativa e de liderança comparáveis às Suas próprias, ainda que, obviamente, a uma escala ínfima. Em toda a vasta criação, unicamente o ser humano possui verdadeiro poder racional. Por meio da nossa mente podemos raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música e poesia. Nós conseguimos projetar e construir. Podemos organizar, dirigir e supervisionar coisas, animais e pessoas. Nós somos de forma limitada muito semelhante a Deus. Mas em outras áreas nós, como humanidade, estamos longe de ser como Ele. Nosso caráter tende à fraqueza. Nossos relacionamentos uns com os outros deixam muito a desejar. Nossa compreensão espiritual é limitada e muita vez falha e é distorcida. Nossas percepções são quase sempre imprecisas. Somos parciais em nossas opiniões. Abrigamos preconceitos e estamos prontos a nos metermos em conflitos. Em todos estes aspectos espirituais estamos muito longe de nos assemelharmos a Deus. De qualquer forma, Deus nos deu habilidades limitadas e características semelhantes às suas e por isso precisamos muito nos desenvolver e aperfeiçoar antes de realmente nos tornarmos semelhantes a Ele em natureza e caráter. O exemplo perfeito. Contudo, Deus não nos deixou sem um modelo perfeito do seu caráter. Jesus Cristo, como um ser humano, representou perfeitamente a Deus e disse aos seus discípulos Quem me vê a mim vê o Pai. João 14, 9 Paulo descreve Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, 15 É, na mesma epístola, ele assim descreve os cristãos, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10 Ponto, Deus propõe-se mudar a natureza espiritual do homem. Tal como Cristo é a imagem do Deus invisível, Assim o propósito do Pai é recriar o nosso caráter conforme a imagem de Cristo. O tempo está chegando quando Deus vai transformar aqueles que se tornaram semelhante a Ele, de coração e mente, de uma existência física para uma existência espiritual. Ponto, na carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo esclareceu como se dará esta mudança. E, agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Corintios 15 50-53 Ponto deste modo Deus completará o processo da maravilhosa transformação pela qual nos deixará semelhante a Ele. O apóstolo João refere-se a esta mesma transformação, quando escreveu, Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos. 1 João 3 2 Ponto ser como Deus é o nosso destino desde que entregemos as nossas vidas a Ele em obediência aos seus mandamentos. Para mais informações, você pode baixar ou solicitar nossos livros gratuitos Qual é o seu destino? E transformando a sua vida, o processo de conversão. Ponto Deus exige uma prestação de contas. Isto leva-nos à última parte do segundo mandamento. Porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visitou a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 5-6 Deus nos considera responsáveis por nossas palavras e ações. 2 Corvar Se diante de um ídolo para reverenciá-lo como se fosse a própria imagem de Deus pode parecer um ato de grande devoção para alguém que ignora o grande propósito de Deus para os seres humanos. Mas Deus espera que aqueles que desejam adorá-lo verdadeiramente demonstrem seu amor por ele guardando os seus mandamentos de coração e não cumprindo rituais inúteis diante de algum objeto. Jesus deixou isso bem claro quando disse Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e em verdade. João 4, 24 Não devemos adorar a Deus com imagens e rituais sem sentido. Jesus explicou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 23 O conhecimento e compreensão da verdade de Deus são essenciais para desenvolver o caráter santo e justo que Ele deseja criar em nós. Isso significa que temos de aprender e crescer. 2 Pedro 3, 18 Ponto como lemos em Provérbios 2, 1-5 Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento a sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento e, se clemares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Uma vez que alcancemos o entendimento da revelação de Deus passamos a ser responsável e esperante Ele pelo que sabemos porque devemos aplicar esse conhecimento revelado em nossas vidas Somente aqueles que orientam as suas vidas em conformidade com o que aprendem de Deus são seus verdadeiros adoradores Romanos 2, 13 Tiago 1, 22,25 O apóstolo João foi bem claro quando afirmou Aquele que diz Eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso E nele não está a verdade 1 João 2, 4 Ponto quando obedecemos a Deus estamos imitando-o Ao pensar e viver como Ele Está se tornando como Ele internamente Nós permitimos que Ele nos molde espiritualmente a sua semelhança Nós honramos e magnificamos a Deus pela forma em que vivemos Ponto os efeitos traiçoeiros da idolatria A imagem física de uma divindade Quer seja uma gravura, uma pintura, uma fotografia ou uma escultura Não tem vida nem poder algum Mesmo se soubessemos exatamente qual é a aparência de Deus E isso ninguém sabe Seria impossível fazer uma imagem que desse Sequer uma pálida ideia dos múltiplos aspectos do caráter de Deus Conforme nos é revelado na sua palavra escrita A Bíblia Algumas vezes, Deus age com mansidão e misericórdia E em outras age com grande ira e poder Não devemos considerar somente um aspecto da sua personalidade ou caráter Sem levar em conta toda a majestade do seu ser em natureza Deus pede que leiamos acerca dEle Aprendamos como Ele é e que o Imitemos Depois de escrever os dez mandamentos em tábuas de pedra Deus explicou porque não queria que imagens fossem usadas em sua adoração Guardai, pois, com diligência a vossa alma Pois semelhança nenhuma vistas no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Oreb, falou convosco do meio do fogo Para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura Semelhança de imagem E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus E sejas impelido a kit Inclai-nos perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário Como neste dia se vê, Deuteronômio 4, 15 e 20 Ponto Deus queria que os israelitas lembrassem que deviam adorar ao Deus vivo, não um ídolo E sempre dirigir sua adoração a seu Criador e nunca a objetos de sua criação E ordenou-lhes, guardai Vos de que vos esqueçais do conserto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco E vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu Versículo 23 As representações de divindades gravadas e pintadas em paredes, cerâmica e outros artigos Estão inclusos entre os objetos idolatrais proibidos Números 33 52 Ponto idolatria e imoralidade Ponto nas religiões idolatrais do mundo antigo O culto aos ídolos estava intrinsecamente ligado com a fertilidade dos animais, da terra e das plantas Para aumentar a fertilidade, esses adoradores participavam de rituais Que incluía orgia sexual entre eles e os sacerdotes e sacerdotisas desses falsos deuses A imoralidade se tornou o foco de sua adoração As meninas eram iniciadas no sexo para servir como prostitutas no templo Esperava-se que os homens frequentassem os bordéis do templo para adorar suas divindades locais Deste modo a imoralidade e degeneração eram disfarçadas de religião e consideradas virtuosas Ponto é por isso que a idolatria e a imoralidade são frequentemente encontradas juntas na Bíblia Paulo escreveu sobre o problema Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra A prostituição, a impureza, o apetite desordenado A vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria Colossenses 3, 5 Pedro acrescentou outras práticas à classificação de idolatria Porque bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias E acham estranho não correr diz com eles no mesmo desenfreamento de dissolução Blasfemando de vós, 1 Pedro 4 3, 4 Ponto o poder por trás dos bastidores Qualquer forma de idolatria é severamente condenada em toda a Bíblia Paulo elogiou os cristãos que dos ídolos se converteram a Deus Para servir ao Deus vivo e verdadeiro 1 Tessalonicenses 1, 9 E avisou aos outros Portanto, meus amados, fugi da idolatria 1 Coríntios 10, 14 Ponto muito mais importante Segundo explicou o mesmo apóstolo É entender que é errado usar imagens como auxílio na adoração a Deus Mas que digo Que o ídolo é alguma coisa Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam As sacrificam aos demônios e não a Deus E não quero que sejais participantes com os demônios 1 Coríntios 10, 19 e 20 A mão invisível de Satanás está operando ativamente no uso de figuras e de outras imagens de idolatria Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto Para os que se perdem está encoberto Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo Que é a imagem de Deus 2 Coríntios 4 3, 4 Ponto Satanás condiciona as pessoas para que visualizem Em suas mentes O Filho de Deus como uma imagem ou objeto inanimado e destituído de vida O objetivo de Satanás é desviar a nossa atenção do Jesus Cristo Descrito nos quatro Evangelhos Como a vibrante e perfeita imagem viva do único Deus vivo Ao cegar a maior parte da humanidade Apólipse 12, 9 Para que não entenda a importância dos mandamentos de Deus Satanás tem alcançado êxito em desviar milhões de pessoas Que professão seguir a Cristo Para que venerem ídolos Adoração claramente contrária às instruções contidas no segundo mandamento Ponto lembre-se porque fomos criados O segundo mandamento é uma lembraça constante De que somente nós, os seres humanos Dentre toda a vasta criação Fomos feitos à imagem de Deus Somente nós podemos ser transformados à imagem espiritual de Cristo Quem, certamente Veio em carne como a perfeita imagem espiritual de nosso Pai Celestial Este mandamento, como o primeiro Protege o nosso relacionamento especial com o nosso Criador Que nos fez a sua semelhança e ainda está moldando Nos a sua imagem espiritual O segundo mandamento nos lembra de que Deus é muito maior Do que qualquer coisa que pode ser vista ou imaginada Nunca devemos permitir que esse conhecimento seja desvirtuado Pelo uso de imagens ou símbolos em nossa adoração a Deus Terceiro mandamento Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão Êxodo 20, 7 O terceiro mandamento enfoca na demonstração de respeito Ele aborda a maneira como demonstramos nossos sentimentos de respeito a Deus Para os outros e para Ele E abrange as nossas atitudes, conversas e comportamento O respeito é a base fundamental de um bom relacionamento A qualidade do nosso relacionamento com Deus depende do amor e respeito que devotamos a Ele Também depende da maneira de expressar respeito a Ele diante das pessoas É nosso dever honrá-lo por quem Ele é e pelo que Ele é Por outro lado, o uso do nome de Deus de uma forma irreverente, degradante ou de alguma maneira Diz respeito às a expressa uma atitude de desdém com o relacionamento que supomos ter com Ele Isto pode variar, desde um simples descuido até hostilidade e antagonismo Tudo isto está relacionado com o uso inapropriado do nome de Deus de alguma forma A versão Bíblia viva traduz assim o terceiro mandamento Nunca use mal o meu nome Não tolerarei qualquer abuso Neste sentido O significado da palavra hebraica Chave, traduzida como use mal e abuso na versão da Bíblia viva em vão em outras traduções É engano, fraude, malícia, falsidade, vaidade, vazio O dicionário completo e expositivo Divain das palavras do Antigo e do Novo Testamento Vines complete e expository Dictionary of the Old and New Testament Erdes engano O relacionamento íntimo com Deus exige de nós uma atitude correta Sincera e respeito às a ponto O respeito a Deus e ao Céu Nome Consideremos algumas realidades que nos associam com o nome de Deus Deus nos criou a sua imagem com o potencial de tornarmos seus filhos Aqueles que recebem o Espírito de Deus são membros da Igreja de Deus As leis de Deus definem as normas e valores E a nossa esperança consiste em vir a ser parte do reino de Deus Tudo o que é importante para nós é uma dádiva de Deus Observe como o livro de Selmos expressa com veemência o respeito a Deus Bendais, ó minha alma, ao Senhor, Senhor, Deus meu Tu és magnificentíssimo Estás vestido de glória e de majestade Selmos 104, 1 Tema toda a terra ao Senhor Temam-no todos os moradores do mundo Selmos 33, 8 O rei Davi escreveu Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu E bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos Grande é o Senhor e muito digno de louvor E a sua grandeza, inescrutável Selmos 14, 5, 1, 3 Ponto blasfêmia e palavrão Provavelmente a maneira mais óbvia de se quebrar o terceiro mandamento É através do uso de palavrões usando o nome de Deus de maneira abusiva Vulgar e grosseira com palavras inapropriadas e gilês A profanação do nome de Deus ou de seu filho, Jesus Cristo, é quase universal Desde os primordios da história A maior parte da humanidade não conseguiu demonstrar o respeito que Deus merece Uma pessoa nunca deve exclamar, ó meu Deus A menos que seja parte de uma oração verdadeira a Deus Esse tipo de uso abusivo do nome de Deus viola o terceiro mandamento No entanto, a sociedade está repleta disso Outros exemplos de uso abusivo do nome de Deus São exclamações de uma forma trivial como Deus do céu ou pelo amor de Deus ou Jesus O mesmo vale para expressões eufemísticas usadas em filmes norte-americanos E outros de idioma inglês que muitos consideram inocentes Tais como o My Gosh ou o OMG E diz que são substições de palavras de som semelhante a God, Deus ou a Jesus A profanação ou blasfêmia não é a única forma de como podemos usar abusivamente o nome de Deus Qualquer um que use descuidadamente o nome de Deus ou de Cristo em sua fala cotidiana Simplesmente não conhece a Deus como deveria Por estranho que pareça, esse tipo de pessoa pensa e insiste em afirmar que eu conheci ponto De certa forma esse tipo de pessoa se assemelha a Jó Que explicou seu ponto de vista de Deus tanto antes como depois de Deus Lhe mostrar o quanto seu orgulho motivava os seus pensamentos Eu te conhecia só de ouvir, confessou Jó Mas agora os meus olhos te veem, Jó 42, 5, Ara Jó finalmente percebeu que não conhecia a Deus tão bem como ele imaginava Muitas pessoas que ouviram muito sobre Deus descuidadamente Acreditam que o conhecem que tem uma relação aceitável com ele Entretanto, elas nunca aprenderam realmente a ele Respeitá-lo ponto Elas aviltam e degradam insolentemente o seu nome na conversação diária Essas pessoas, sem notar, comunicam a quem as ouve Que o respeito por Deus simplesmente não é importante para elas Embora creiam que ele existe Mesmo quando dizem algo como graças a Deus Podem quebrar o mandamento se Deus não está sendo verdadeira E conscientemente agradecido ponto Não importa com quanta indiferença uma pessoa possa tratar deste assunto Sobre o desrespeito a Deus Pois o terceiro mandamento deixa bem claro que o próprio Deus o trata com seriedade Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão De alguma forma, o mau uso do seu nome nos mancha espiritualmente aos olhos de dele Algumas vezes, a maioria de nós tem mostrado desrespeito a Deus Como Jó, nós provavelmente tivemos que ou ainda teremos que reavaliar nossas próprias atitudes para com nosso Criador Uma vez que Jó reconheceu sua atitude desrespeitosa Ele pôde se ver de forma mais realista Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza Jó 42, 6 Do mesmo modo, precisamos de nos arrepender de toda e qualquer atitude que possa conduzir ao desrespeito Devemos cuidar o nosso modo de falar e tratar o nome de Deus com respeito Jesus Cristo nos revela plenamente Deus Deus quis tanto que nós entendessemos como ele é especialmente sua natureza ou caráter E por isso enviou Jesus Cristo como o exemplo perfeito de tudo o que ele é Quem me vê a mim vê o Pai, disse Jesus João 14, 9 Ele veio como o resplendor da sua glória E a expressa imagem da sua pessoa Hebreus 1, 3 Ao se revelar a nós através de seu próprio exemplo Como é seu Pai Celestial e o que ele exige de nós Jesus nos abriu o caminho para a vida eterna João 17, 1, 3 Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome que é sobre todo o nome Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus E na terra E debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Filipenses 2, 9, 11 Observe como Jesus reflete completamente a glória de Deus Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitace E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas Tanto as que estão na terra como as que estão nos céus Colossenses 1, 19, 20 A importância do nome de Cristo O nome de Jesus, de forma expressiva Significa Deus é salvação ou Deus salva Cristo significa ungido o mesmo significado que a palavra hebraica Messias e é um título daquele profetizado Para restaurar Israel e governar sobre todas as nações Como filho de Deus, Jesus Cristo é ambos Nosso salvador e rei Somente através dele podemos receber a salvação E em nenhum outro a salvação Porque também debaixo do céu Nenhum outro nome há Dado entre os homens Pelo qual devamos ser salvos Atos 4, 12 O nome de Jesus Cristo é crucial para a nossa salvação Mas simplesmente dizer repetidamente o seu nome sem entender seu significado E sem deixar que influencie a nossa vida é inútil Paulo explicou a Timóteo Todavia, o fundamento de Deus fica firme Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus E qualquer que profere o nome de Cristo A parte-se da iniquidade 2 Timóteo 2, 19 Aqueles que se arrependam de seus pecados e são batizados em nome de Cristo Recebem o Espírito Santo e tornam-se cristãos e virão a ser como Cristo Atos 2, 38 E, Paulo diz-lhes Quanto fizerdes por palavras ou por obras Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças a Deus Pai Colossenses 3, 17 Honrar a Deus com nosso exemplo Porque os seguidores de Jesus Cristo São conhecidos por seu nome e servem a Deus em seu nome Então seu comportamento e modo de viver sempre honra ou desonra A palavra de Deus chama aqueles que obedecem aos seus mandamentos De o sal da terra e a luz do mundo Mateus 5, 13, 14, 18 Eles são seus representantes perante toda a humanidade Eles levam o seu nome como povo seu especial Zeloso de boas obras Tito 2, 14 Eles são chamados e escolhidos para honrar o seu nome pelo exemplo fiel de suas vidas Apocalipse 17, 14 Moisés explicou este ponto ao povo da antiga Israel Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos Como me mandou o Senhor, meu Deus Para que assim façais no meio da terra a qual hais a herdar Guardai-os, pois, e fazeios Porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento Perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão Só este grande povo é gente sabia e inteligente Por que, que gente há tão grande Que tem a Deus estão chegados como o Senhor, nosso Deus Todas as vezes que o chamamos Deuteronômio 4, 5, 7 Moisés queria que os israelitas honrassem a Deus com sua conduta e comportamento Para que, ao ver isto, todas as outras nações respeitassem a Deus Exemplos que desonram a Deus A antiga Israel, no entanto, falhou em honrar a Deus Por causa do seu pecado Profanarão o nome de Deus entre as nações Os israelitas trouxeram tanta vergonha ao nome de Deus Que ele permitiu aos seus inimigos removê-los de sua terra e levá-los cativos Mas ele prometeu que, a seu tempo, traria de volta os seus dissernos e os restauraria como uma nação Com o propósito de que o seu nome seja, finalmente, honrado por eles Ele diz Tive consideração pelo meu santo nome O qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido Por isso, diga à nação de Israel Assim diz o soberano O Senhor, não é por sua causa, ó nação de Israel Que farei essas coisas Mas por causa do meu santo nome Que vocês profanarão entre as nações para onde foram Mostrarei a santidade do meu santo nome Que foi profanado entre as nações O nome que vocês profanarão no meio delas Então as nações saberão que eu sou o Senhor Palavra do soberano O Senhor Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas Ezequiel 36, 21,23 NVI Como isso vai acontecer? Deus dará novamente aos disserndotes de Jacó, Israel A responsabilidade de honrar o seu nome E acontecerá, nos últimos dias Que se firmará o monte da casa do Senhor No cume dos montes em Jerusalém E se exalçará por cima dos outeiros E concorrerão a ele todas as Nações E virão muitos povos e dirão Vinde, subamos ao monte do Senhor A casa do Deus de Jacó Para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos E andemos nas suas varedas Porque de Seão sairá a lei E de Jerusalém A palavra do Senhor E ele exercerá o seu juízo sobre as nações E repreenderá muitos povos E estes converterão as suas espadas em inchadões E as suas lanças em foices Não levantará espada nação contra nação Nem aprenderão mais a guerrear Isaías 2, 2, 4 Naquele tempo os habitantes da terra Ao ver as bençãos pela obediência Vão entender a realidade do verdadeiro Deus E honrarão o seu nome Blasfemar contra Deus por nosso comportamento O apóstolo Paulo explica que as pessoas que Com hipocrisia Chamam pelo nome de Deus E se apresentam como seu povo Enquanto se recusam a obedecê-lo na verdade Blasfemam o seu nome Falando para alguns de seus compatriotas Ele diz Tu, pois, que ensinas ao outro Não te ensinas a ti mesmo Tu, que pregas que não se deve furtar Furtas Tu, que dais as que não se deve adulterar Adulteras Tu, que abominas os ídolos Camit Sacrilégio Tu, que te glórias na lei Desonras a Deus pela transgressão da lei Porque, como está escrito O nome de Deus é blasfemado entre os gentios Por causa de vós Romanos 2 21,24 Paulo explica que mesmo alguns Que se consideram cristãos Podem causar desonra ao nome de Deus Por sua conduta Todos os servos que estão debaixo do jugo Estimem a seus senhores por dignos de toda a honra Para que o nome de Deus e a doutrina Não sejam blasfemados 1 Timóteo 6,1 Nosso comportamento deve ser irrepreensível Paulo explica que os cristãos São embaixadores de Cristo 2 Coríntios 5,20 Seus representantes pessoais Uma conduta descortês e desrespeitosa Por parte daqueles que se apresentam Como servos de Deus Desonram-o aos olhos dos outros E ocasionam críticas ao nome de Deus O qual pretende representar Jesus condena a hipocrisia religiosa A pregoar a obediência a Deus E ao mesmo tempo buscar maneiras de burlar Essa obediência é uma grande hipocrisia Jesus Cristo atacou aqueles que praticam A hipocrisia religiosa Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados Que por fora realmente parecem formosos Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos E de toda imundícia Assim, também vós exteriormente Pareceis justos aos homens Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia E de iniquidade Mateus 23,27,28 Geralmente, as pessoas ficam bastante satisfeitas Ao elogiar a Deus Desde que possam manter o seu próprio ponto de vista E modo de viver Porém, vemos que ao longo da história A maioria dessas pessoas não tem Em seu coração O objetivo de honrar a Deus Jesus disse Hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito Dizendo Este povo honra-me com os seus lábios Mas o seu coração está longe de mim Mas em vão me adoram Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens Mateus 15,7,9 É, noutra ocasião perguntou E por que me chamais Senhor, Senhor E não fazeis o que eu digo? Lucas 6,46 Como podemos honrar a Deus? Deus deseja muito mais do que a adoração da boca para fora Ele quer um relacionamento conosco que proceda do coração Como Jesus disse O homem bom Do bom tesouro do seu coração Tira o bem E o homem mal Do mau tesouro do seu coração Tira o mal Porque da abundância do seu coração Fala a boca Lucas 6,45 No fim das contas Não é suficiente apenas evitar o uso inapropriado do nome de Deus Ele quer nosso amor e respeito A verdadeira atitude de honrar a Deus Começa nos nossos pensamentos Devemos saber quem e o que é Deus E também saber o que Ele Requer de nós e o porquê É nosso dever admirar a sua sabedoria Amor, justiça e equidade Necessitamos respeitar seu grande poder E reconhecer que a nossa própria existência depende da sua bondade Então devemos falar com Ele em oração diariamente Devemos seguir as admoestações dos céus para dar-lhe graças e louvá-lo Expressando abertamente a nossa gratidão por tudo que Ele nos dá Devemos reconhecer a sua grandeza Precisamos pedir-lhe que nos conceda um caráter justo e uma forma de pensar correta como a dEle E também pedir-lhe o poder do seu Espírito que nos habilita a obedecer e a servi-lo de todo o coração A melhor forma de honrar Deus é amá-lo a ponto de desejarmos sobre todas as coisas de ser como Ele é E representá-lo com precisão perante quantos nos veem e nos conhecem Se esta for a nossa mentalidade, então, até o pensamento de representa O de modo indigno ou envergonhar o seu nome nos causa repulsa Assim, estaremos fortemente decididos a nunca tomar qualquer de seus nomes em Vão? Quarto Mandamento Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra O mar e tudo que neles aí ao sétimo dia descansou Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou Êxodo 20, 8, 11 Ponto a sábado, o sétimo dia da semana Foi separado por Deus como um tempo de descanso e renovação espiritual É uma oportunidade especial para se aproximar de nosso Criador E é um tempo designado para buscarmos melhorar nosso relacionamento com Ele Para aprender a amá-lo, adorá-lo e se relacionar melhor com Ele Como dias na Bíblia são contados de pôr do sol a pôr do sol Levítico 23, 32 O sábado começa ao pôr do sol da sexta-feira à tarde E termina ao pôr do sol do sábado à tarde Certamente, algumas pessoas a pressão Se a perguntar, por que separar um dia da semana é tão importante a ponto de Deus incluí-lo nos dez mandamentos E por que exatamente o sétimo dia? Como a guarda desse dia em particular pode beneficiar nosso relacionamento com Deus e não qualquer outro dia que escolhermos Afinal, na sexta-feira à noite e durante o dia de sábado é quando mais temos esportes, todo tipo de diversões, negócios e outras atividades seculares Porque deveríamos ser diferentes Esse mandamento não é apenas simbólico e que nunca deve ser interpretado literalmente E Jesus Cristo mesmo não ignorou esse mandamento e nos libertou de seu peso Estas perguntas sobre o quarto mandamento refletem algumas das crenças e preconceitos acerca da guarda do sábado assumidas ao longo de séculos Mas o mandamento de Deus é simples e fácil de entender Então, por que ele é constantemente ignorado, atacado e explicado de forma a esvaziar? Todo seu verdadeiro propósito e significado por tantas pessoas Não seria porque os argumentos usados para contrariar a observância do quarto mandamento Tem a sua origem no diabo, o governante invisível deste mundo mau Afinal, este grande enganador quer que aceitemos o seu ponto de vista porque ele odeia a lei de Deus Ele faz tudo o que pode para nos influenciar a ignorar, evitar ou arrazoar Argumentar a nossa maneira de viver para não obedecermos a esse mandamento Pouquíssimas pessoas percebem a grande influência de Satanás na sociedade Visto que ele é o verdadeiro Deus deste século 2 Coríntios 4, 4 Ele tem enganado a maioria da humanidade Apocalipse 12, 9 O mundo inteiro está sob sua influência 1 João 5, 19 Seu objetivo sempre foi o de destruir a relação entre o verdadeiro Deus e a humanidade A sua única intenção é evitar que o homem desenvolva um relacionamento pessoal com seu Criador E esse é o propósito do quarto mandamento Ele quer nos impedir de alcançar nosso incrível destino de ser parte da família de Deus Jesus e seus apóstolos guardavam o sábado o que o exemplo de pessoal de Cristo nos ensina sobre a observância do sábado E, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler Lucas 4, 16 Jesus usou os sábados de Deus de acordo com o propósito desse dia a ajudar as pessoas a desenvolver um relacionamento pessoal com seu Criador Após a morte e ressurreição de Cristo, seus apóstolos seguiram seu exemplo de observância do sábado E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, por três sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, Atos 17, 2 E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos, Atos 18, 4 Hoje, no entanto, a maioria das pessoas que professam seguir a Cristo não seguem o exemplo dado por ele e seus apóstolos Muitos desconhecem que a rejeição do sábado como o dia apropriado para o culto cristão não existia até 300 anos depois do ministério de Cristo na Terra A substituição oficial do sábado pelo domingo foi orquestrada por Constantino, um imperador romano, quando constituiu o cristianismo como a religião oficial do Estado, assegurando Se, assim, de uma grande vantagem sobre o seu rival político Constantino foi esperto ao compreender a vantagem política de aceitar e apoiar os cristãos, mas essa aceitação teve um preço o controle do Estado sobre todos os assuntos religiosos Em 321 d.C. Constantino declarou o domingo como o tempo consagrado em honra do Deus Sol Pagão para ser o dia oficial de descanso no Império Romano Tornando-se o dia de escolha para as assembleias da igreja Mas em nenhum lugar da Bíblia Deus Pai ou Jesus Cristo deu permissão para se alterar o sábado de descanso, o sétimo dia, para o domingo, o primeiro dia da semana Os apóstolos do primeiro século nada mudaram Na verdade, nenhum ser humano, instituição ou Estado tem o direito de mexer com o que Deus tem separado como o santo O sábado e o bom relacionamento com Deus O sábado, o dia reservado para nos lembrar constantemente que nosso Criador é o único Deus verdadeiro, é vital para o nosso relacionamento com Ele Este dia molda a forma de como o entendemos e o adoramos Por isso, Ele nos ordena a lembrar o dia de sábado, formalmente adorando-o nesse dia Caso contrário, perdemos essa compreensão especial sobre Ele como Criador de todo o Universo Depois dos seis dias de reorganização e composição deste lindo planeta com tudo o que nele existe O nosso Criador encerrou a recriação da parte física sobre a terra e repousou no sétimo dia Gênesis 2, 1 a 3 Ao observar o sábado deixamos de lado nosso trabalho e atividade normal para nos concentrar nesse importante Entendimento O sábado também é um dia especial para se concentrar em melhorar nossa relação espiritual com Deus Embora seja um dia de descanso de nossas rotinas normais e um tempo de renovação Não é um dia para ficar à toa, como supõem algumas pessoas Pelo contrário, o sábado é o dia no qual nós mudamos radicalmente a perspectiva das nossas atividades Deus quis que ele fosse um período agradável durante o qual devemos nos ocupar de Nos aproximar dele Deus disse através do livro de Isaías Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia E se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra E se honrares, não seguindo os teus caminhos Nem pretendendo fazer a tua própria vontade Nem falar as tuas próprias palavras Então, te deleitarás no Senhor E te farei cavalgar sobre as alturas da terra E te sustentarei com a herança a abundância de bençãos de Jacó Teu pai, porque a boca do Senhor Disse Isaías 58, 13 e 14 Na verdade, deleitar-se no Senhor é uma das principais razões que devemos cessar Nas 24 horas do sábado As atividades normais de trabalho consumidas nos outros seis dias da semana Que é nosso tempo Qualquer tipo de relacionamento leva tempo Cada parceria bem sucedida demanda tempo Nenhuma relação estreita pode ter sucesso sem tempo namoro, casamento ou amizade Nosso relacionamento com Deus não é exceção Assim, Deus nos deu Tempo especial Para adorá-lo como nosso Criador E isso é o que o sábado, o sétimo dia da semana nos proporciona A palavra hebraica para sábado, Shabbat, significa cessar, dar uma pausa ou fazer um intervalo No sábado, nós abandonamos todas as nossas atividades comuns e dedicamos esse tempo e atenção ao nosso Criador Por quê? Porque em seis dias Deus reordenou os céus e a terra, o mar e tudo que neles aí ao sétimo dia descansou Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou Êxodo 20, 11 De um modo diferente de qualquer outro mandamento, o sábado nos mantém em permanente contato com a realidade de que Deus é nosso Criador Um mundo sem conhecimento do verdadeiro Deus Olhe para o mundo que nos rodeia A teoria da evolução, baseada na ideia de que o mundo e tudo que nele existe surgiu a partir do nada Domina o pensamento dos mais cultos A maioria dos eruditos zomba da ideia de que a criação exige um Criador inteligente, onipotente e com propósito definido Até mesmo alguns eruditos que professam o cristianismo aceitam o ponto de vista evolutivo A observância do sétimo dia, o sábado, no entanto, mantém aqueles que fielmente obedecerem aos dez mandamentos Sempre atentos de que sua fé é fundamentada na existência de um Criador Todo-Poderoso Que não é limitado por processos naturais Então, lemos, pela fé crendo o que a Bíblia nos diz Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente Hebreus 11 3. E essa fé é nada mais, nada menos do que uma confiança inabalável de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito de Deus E com precisão revela como o mundo, incluindo a humanidade, veio a existir Para saber mais peça ou baixe gratuitamente nossos livros A Bíblia merece confiança E a questão fundamental da vida, Deus existe Deus revela poucos detalhes sobre como ele criou o universo apenas diz que ele o criou Observar o sábado faz com que este fato de que ele é o Criador Esteja permanentemente presente em nossa mente durante a semana inteira Deus não quer que percamos esse entendimento Ele sabe que todo aquele que negligencia este conhecimento perde a visão de quem e o que ele é Por isso, esse conhecimento é fundamental E também é por isso que a observância semanal do sábado é tão importante para o nosso relacionamento com o nosso Criador A guarda do sábado mantém, constantemente, na nossa memória a lembrança de que o ser a quem adoramos é o Criador do Universo Uma criação continuada O sábado não é simplesmente uma lembrança de uma criação passada Deus terminou a parte física de sua criação em seis dias No entanto, a parte espiritual ainda está em andamento O sábado é o dia principal para desenvolver o foco de nosso ser interior em Cristo Como o apóstolo Paulo disse, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas 2 Coríntios 5, 17, Nv A nova criação espiritual é interna no coração e caráter de cada pessoa Ela começa quando vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano E vos renoveis no espírito do vosso sentido E, revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade Efésios 4, 22 a 24 Este novo homem, se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou Colossenses 3 10 O carácter espiritual não se desenvolverá apenas por nossa própria vontade O velho homem inevitavelmente sucumbirá perante as debilidades e impulsos da natureza humana Assim, Paulo resume essa luta Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero Esse faço, Romanos 7, 18, 19 É o próprio Deus quem cria em nós um caráter espiritual justo e santo Ele reestrutura nosso modo de pensar E nos dá força para resistir às tendências da nossa natureza Paulo confirma isso, dizendo que é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar De acordo com a boa vontade dele, Filipenses 2, 13, NVI O dia da renovação Você entende como isso é importante? Se estamos em Cristo, então nosso Pai Celestial está criando em nós seu próprio caráter, sua natureza divina 2 Pedro 1, 4 O tempo semanal que Deus estabeleceu perpetuamente para nos lembrar de que Ele é o Criador É o mesmo período de tempo no qual nos instrui e nos molda como sua nova criação Ponto, a palavra de Deus nos chama de meninos novamente nascidos e diz que devemos desejar o leite racional Não falsificado, para que, por ele, ir crescendo 1 Pedro 2, 2 O sábado é o tempo que Deus nos reservou para que possamos crescer e aproximar mais dEle Através do estudo da sua palavra, da oração pessoal e do aprendizado em grupo Deus santificou ou separou como um tempo sagrado Gênesis 2, 1 a 3 Devemos usá-lo para nos alegrar em Deus e diligentemente buscar a sua ajuda para nos desenvolver e crescer espiritualmente Isaías 58 14 O sábado é o dia em que os discípulos de Cristo devem estreitar o seu relacionamento uns com os outros Como afirma Hebreus 10 24,25 E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos a caridade e as boas obras Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia O sábado é o único dia em que Deus ordena uma assembleia semanal Em seis dias realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem Será sábado dedicado ao Senhor Levítico 23, 3, NVI A evidência contida no Novo Testamento mostra-nos que os apóstolos de Cristo em seus conversos continuaram a reunir-se no sábado, o sétimo dia Eles observavam o dia de sábado, e em suas reuniões nesse dia enfatizavam especialmente na nova pessoa que Deus estava criando neles A relação com o sétimo dia tornou-se muito importante em suas vidas O livro de Hebreus confirma que décadas após a morte e ressurreição de Cristo Seus seguidores continuaram guardando o sábado, afirmando que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus Hebreus 4, 9, NVI Assim, Jesus e seus apóstolos perseveraram na obediência ao mandamento de guardar o sábado como dia santo Eles guardarão o sétimo dia, o sábado, assim como seus companheiros judeus da época E hoje em dia, o mandamento de Deus para nós continua sendo este Lembra-te do dia do sábado, para o santificar, Êxodo 20, 8 Precisamos desesperadamente desse tempo para aumentar e estreitar o nosso relacionamento com o nosso Criador É Deus quem diz quanto tempo precisamos separar para o nosso relacionamento especial com Ele e quando o devemos fazer Então, cabe a nós decidirmos se confiamos em seu julgamento e se estamos dispostos a obedecer ao seu mandamento de santificar-o a sábado Quinto mandamento Ora a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá Êxodo 20, 12 O quinto mandamento nos apresenta uma série de mandamentos que definem os relacionamentos adequados com as outras pessoas Seis dos mandamentos do quinto ao décimo servem como normas de conduta nas áreas do comportamento humano que geram amplas consequências sobre os indivíduos, as famílias, os grupos e a sociedade Ponto é espantoso o abuso e a exploração do ser humano para com seu semelhante A intensidade e a magnitude da violência na sociedade é indesculpável Precisamos desesperadamente reverter os resultados assustadores de nossa incapacidade de conviver uns com os outros Precisamos aprender a trabalhar juntos em harmonia em todas as áreas da vida para construir um relacionamento estável, amoroso e duradouro ponto O estabelecimento de princípios básicos pelos quais as relações funcionais podem ser construídas é o objetivo dos últimos seis mandamentos Eles definem, com muita clareza, as áreas do comportamento no qual a natureza humana cria grandes obstáculos à paz e à cooperação Eles nos dão a orientação que precisamos para remover esses Obstáculos.este quinto mandamento dá o tom para os seis últimos Ele aborda a importância de aprendermos a nos tratar mutuamente com respeito e honradez Aprender a respeitar os outros Aprender a ter responsabilidade com nosso próprio comportamento e caráter é um início para as boas relações Nosso caráter, que dirige o nosso procedimento, começa a se formar durante a nossa infância E ele é preparado e moldado durante os nossos anos de formação quando nossas atitudes guiam nossos desejos pessoais em relação aos desejos e necessidades dos outros Esse é o foco principal do quinto mandamento A importância de aprender a respeitar os outros, enquanto ainda somos crianças O quinto mandamento nos mostra de quem e como os fundamentos de respeito e honra efetivamente se originam Ele nos orienta sobre a boa convivência com os outros, a maneira correta de submeter-se à autoridade e como aceitar a influência de conselheiros É por isso que o apóstolo Paulo escreveu Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra Efésios 6, 2, 3 Ponto aprender a obedecer este mandamento ajuda as crianças a estabelecer um padrão de vida de respeito às regras, tradições, princípios e leis O respeito aos outros deve ser um hábito normal e natural aprendido durante a juventude Ponto a aplicação universal desse importante princípio bíblico é simples Lemos Tratem a todos com o devido respeito Amem os irmãos Temam a Deus e honrem o rei 1 Pedro 2, 17 NVI E tudo começa com o respeito e a honra que demonstramos a nossos pais Ponto o papel dos pais Deus coloca a responsabilidade principal de ensinar as crianças os princípios básicos da vida diretamente sobre os ombros dos pais A capacidade de mães e pais para obter sucesso nessa responsabilidade depende significativamente do quanto eles, por sua vez, se submetem à instrução de Deus ensinando e demonstrando amor e respeito a Ele Lembre-se, quatro mandamentos que enfatizam a importância de uma relação pessoal com Deus precedem o mandamento de honrar a nossos pais Afinal, Deus é nosso Pai Supremo Ponto veja como Deus desafiou os líderes espirituais da antiga Israel O Filho honrará o Pai, e o Servo, ao seu Senhor E, se eu sou o Pai, onde está a minha honra? É, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Malaquias 1, 6 Como nosso Criador, Deus é o Pai de todos Nós, ponto nesse sentido, devemos reconhecer que o quinto mandamento forma uma espécie de ponte entre os quatro primeiros mandamentos Sobre o nosso relacionamento com Deus E os últimos seis, sobre o nosso relacionamento com outros seres humanos Ponto nós, pais, devemos pensar primeiro em nós mesmos como crianças filhos de Deus É muitíssimo importante que respeitemos e obedeçamos ao Pai Celestial Como também é para os nossos filhos nos respeitar e obedecer Somente assim é possível compreendermos plenamente o nosso papel de líderes espirituais de nossos filhos Ponto quando honramos e obedecemos a Deus, damos um bom exemplo para nossos filhos Então, eles podem se habituar ao respeito e à obediência ao observar o nosso exemplo e colocaram em prática o que aprenderam As crianças conseguem absorver melhor crenças e comportamentos se virem uma continuidade marcante entre o exemplo e a instrução de seus pais e professores O elo perdido na educação infantil A instrução de Deus aos pais deixa isso bem claro Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração E as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te Deuteronômio 6, 5 a 7 A implicação é clara, somente quando temos princípios corretos em nossos corações é que nós conseguiremos Como pais, pais salousa nossos filhos Ponto em toda a Bíblia, especialmente no livro de Provérbios Encontramos muitas instruções e princípios sobre como devemos tratar e respeitar uns aos outros Devemos discutir regularmente esse tema em nossa família e aplicar esses princípios nas situações da vida cotidiana de nossas crianças Esse tipo de discussão deve ser imperativo permitir que os filhos nos façam perguntas livremente e, como pais, devemos ajudar Lousa resolver os problemas usando os princípios bíblicos Sendo o mais preciso e direto possível Deuteronômio 6, 20 e 21 Ponto e é tratando nossos filhos com dignidade e respeito Nesse processo interativo Que eles aprendem como devem tratar os outros e porque suas atitudes e comportamento devem refletir o amor e preocupação pelos demais Os pais que acompanham seus filhos na busca da palavra de Deus a fim de verificar o fundamento dos valores da família Estão ensinando-lhes como confiar no julgamento de Deus em vez de confiar em suas próprias emoções Caprite-os e desejos Ponto os filhos, especialmente os adolescentes, buscam seu lugar na sociedade Eles precisam de orientação e instrução, bem como amor e confiança Os pais não devem ridicularizá-los Paulo adverte aos pais, especialmente aos papais Não provoqueis e retém, em me e vê, a ira a vossos filhos Mas criei-os na doutrina e admoestação do Senhor Efésios 6, 4 Os pais precisam cuidadosa e firmemente insistir que os filhos obedeçam as regras de cortesia e respeito com muita paciência e bondade Esta combinação amorosa é o elo que falta na criação dos Filhos Ajudar aos filhos a formar sua identidade Ponto os filhos precisam constantemente de encorajamento e reconhecimento dos seus sucessos e realizações Acima de tudo, precisam de muito amor e elogios para ajudá-los a desenvolver uma forte identidade pessoal Que venha a refletir uma visão positiva e esperançosa em relação à vida Ponto tenha em mente que as crianças não reagem do mesmo jeito a certos tipos de elogios Algumas podem desenvolver melhor uma perspectiva positiva quando os elogios são dirigidos a elas As suas habilidades e competências em vez de conquistas individuais O elogio direcionado com ênfase somente nas conquistas, como notas na escola, pode gerar uma sensação doente e a de insegurança E outras podem passar a crer que somente serão aceitas se seu desempenho for excepcional que são amados apenas quando seus esforços são perfeitos Este tipo de elogio pode ter o efeito contrário ao pretendido Como pais, devemos nos alegrar juntos com nossos filhos pelas suas conquistas Devemos compartilhar seus sucessos Mas devemos ter cuidado ao elogiar Os, principalmente como indivíduos Devemos dizer-lhes quando estamos satisfeitos com eles Isto reforça a sua confiança de que é possível agradar a Deus e a nós Eles se sentirão aceitos e queridos Devemos demonstrar-lhes esperança em seu futuro e segurança em sua própria identidade Então eles serão muito mais propensos a confiar em nós, seus pais E nos devolver o elogio e o respeito, cumprindo assim o quinto mandamento E isso é um começo para eles terem uma relação adequada e positiva com o resto da humanidade e, finalmente, com Deus Sempre respeitar nossos pais O dever de honrar nossos pais não cessa quando nos tornamos adultos É um compromisso de vida Ainda devemos respeitar a sua sabedoria Buscar seus conselhos e permitir que se envolvam continuamente em nossas vidas Passar tempo com eles e fazer o melhor possível para manter-se em contato com eles À medida que envelhecem, nosso respeito a eles deve incluir cuidados físicos Se necessário, ajudá-los e apoiá-los financeiramente Jesus criticou as pessoas que, em sua época, negligenciavam e se negavam a cuidar apropriadamente de seus pais idosos Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus A fim de obedecerem às suas tradições Pois Moisés disse Ora teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã Isto é, uma oferta dedicada a Deus Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe Assim vocês anulam a palavra de Deus Por meio da tradição que vocês mesmos transmitirão Marcos 7, 9 a 13, N.V.I. Respeitar aos avós Nós e nossos filhos nunca podemos deixar de prestar o devido respeito a nossos avós Eles têm contribuído significativamente para nossas vidas e a maioria dos avós apreciam muito os seus mitos Ponto devemos buscar oportunidades de passar um tempo ouvindo e fazendo perguntas a nossos avós As conversas com eles são como tesouros porque eles nos ajudam a compreender e apreciar melhor as nossas origens A maioria dos avós amam seus mitos e querem que eles lhe demonstrem interesse Os jovens que respeitam e amam os seus avós ampliam sua compreensão das pessoas e da vida Colher os benefícios Quando Moisés repetiu os dez mandamentos para o povo de Israel Ele comentou sobre outra benção Além de vida longa, advinda ao guardar o quinto mandamento Ora a teu pai e a tua mãe Como o Senhor, teu Deus, te ordenou Para que se prolonguem os teus dias e para que te vadem na terra que te dá o Senhor Teu Deus, Deuteronômio 5, 16 Ponto nós, filhos, colhemos muitas bençãos quando honramos nossos pais Este é o mandamento com uma promessa maravilhosa de que a vida vai ser melhor para nós Se simplesmente o obedecemos Ponto a família é o alicerce da sociedade Famílias fortes constroem sociedades e nações fortes Quando as famílias são desintegradas e desfeitas Surgem resultados trágicos e tristes refletidos nas manchetes dos jornais diários Qualquer indivíduo ou grupo, inclusive nações inteiras Que compreende a importância de uma família forte Colhe a recompensa de um excelente relacionamento com Deus e de suas bençãos Infelizmente, nem todos os pais ou avós são pessoas honradas Ponto respeitar adequadamente aqueles cujo comportamento é pouco honroso não é fácil Por exemplo, as vítimas de contínuo abuso verbal Físico ou sexual em geral tem dificuldade para respeitar o pai Que é culpado disso Deus não exige, no quinto mandamento Que os filhos desse tipo de pai continuem a submeter-se a eles ou a seus maus tratos Ponto ainda assim, devemos respeitar os nossos antepassados Como podemos honrar os pais ou avós cujo comportamento não é digno de respeito Como podemos colocar em prática esse mandamento em relação a eles Primeiro temos que lidar com nossas próprias atitudes Jesus nos disse para amar e orar até mesmo para os nossos inimigos Mateus 5, 44 e 45 Isto também aplicasse aos pais que nos maltrataram ou cujo exemplo não podemos respeitar Não devemos sentir ódio ou raiva deles Mas devemos veementemente desaprovar seu modo de vida Podemos desprezar seu comportamento pecaminoso Mas não devemos desprezá-los como pessoas É nesse ponto que Deus estabelece limites para nós e então somos abençoados quando aceitamos esses Limites. Ademais, quando tivermos oportunidade de conversar com ou sobre os nossos pais ou avós Devemos nos abster de comentários depreciativos e devemos tratá-los com educação e respeito Devemos orar para que Deus os ajude a entender como estão errados seus caminhos Para que possam se reconciliar com ele e por meio dele eventualmente conosco Ponto, finalmente, devemos viver de uma maneira que possamos respeitá-los através do exemplo Que damos como seus filhos e filhas Nosso comportamento apropriado pode dar-lhes a honra que eles nunca ganharão pessoalmente Sexto mandamento Não matarás Êxodo 20, 13 O que torna a vida humana tão preciosa? Considere o ponto de vista de Deus Ele nos fez a sua imagem com a finalidade de criar em nós o seu próprio caráter Por essa razão ele não quer que alguns se percam Senão que todos venham a arrepender-se 2 Pedro 3, 9 Compare a um Timóteo 2, 4 Como Jesus Cristo explicou Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele João 3, 17 Ponto, em nosso mundo No entanto, a vida humana é frequentemente tratada com indiferença Nós resolvemos nossas diferenças com a guerra Matando centenas de milhares de outras pessoas Os criminosos roubam os bens e até a vida de suas vítimas Ademais, muitas pessoas veem uma gravidez indesejada Como simplesmente uma inconveniência ou uma consequência inesperada De sua atividade sexual a ponto de milhões de bebês serão abortados todos os anos Ponto, que triste contraste para o nosso Criador Que nos promete o maior de todos os presentes a oportunidade de Compartilhar a vida eterna com Ele.O homicídio do dia é geralmente a primeira notícia apresentada nos jornais televisionados Especialmente nas grandes cidades Muitos desses assassinatos são cometidos por familiares, antigos colegas ou amigos das vítimas Os assassinatos sem sentido de gangues e a violência nas ruas trazem um clima de medo em muitas cidades Os homicídios ligados a outros crimes e drogas são muito comuns Um incontável número de pessoas em todo o mundo é vítima de assassinato em massa em nome da política e da ideologia Seja através do terrorismo ou das guerras O homicídio atinge a vida de quase todo mundo na terra Ponto, nas sociedades supostamente avançadas A televisão e os filmes bombardeiam o telespectador com imagens de assassinatos e carnificina A violência está tão inestricavelmente entremeada no tecido da sociedade que nós a exaltamos como arte na nossa literatura e entretenimento É irônico que, apesar de nossa fascinação pelo assassinato, sigamos o exemplo da maioria das sociedades ao longo da história na aprovação de leis severas contra isso Praticamente todas as pessoas condenam e rechaçam o homicídio no lugar onde vivem ponto No entanto, outras situações sobre o valor e santidade da vida humana tendem a gerar controvérsia Como no caso de execução de criminosos pelo Estado A pena capital é a mesma coisa que assassinato e o que Deus diz sobre a guerra Por que Deus permitiu que a antiga Israel tirasse a vida humana em batalhas com outras nações? Isso era uma violação do sexto mandamento A verdadeira questão No centro destas questões é esta uma controvérsia Quem possui a autoridade para tirar a vida humana? Quem tem o direito de tomar essa decisão? A ênfase do sexto mandamento está na flexão do verbo matar para a segunda pessoa do singular E corresponde ao pronome pessoal da palavra você tu Você não matará Tu não matarás Você não pode matar intencionalmente na raiva do momento ou premeditadamente ponto Devemos controlar o nosso temperamento Nós não temos direito de decidir tirar a vida de outra pessoa Esse julgamento está reservado para Deus Essa é a essência deste mandamento Deus não nos permite, voluntariamente e deliberadamente, decidir tirar a vida de outra pessoa O sexto mandamento nos lembra de que Deus é o doador da vida E só ele tem a autoridade de tirar ou não a vida de alguém ou permitir que outros Façam ponto O sexto mandamento não se aplica especificamente ao homicídio involuntário As mortes causadas por acidente, por descuido ou por outras ações não intencionais Essas mortes, apesar de atos graves, não são consideradas pelas leis de Deus e do homem da mesma categoria do assassinato Premeditado Justiça versus misericórdia Deus prefere que sejamos misericordiosos Ele é especialmente propício a qualquer um que se arrependa Dás-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso as e converta do seu caminho e viva Ezequiel 33, 11, Ara É assim que Deus pensa Essa é a maneira que Ele quer que pensemos ponto um dia teremos de prestar contas diante de Deus E Tiago nos adverte Assim falai e assim procedei Como devendo ser julgados pela lei da liberdade Tiago 2, 12 Certamente, Deus aplicará justiça a todos os que se recusam a se arrepender Ponto, no entanto, a misericórdia de Deus Seu perdão permanece disponível para os pecadores Inclusive os homicidas Deus quer estender o perdão a todos nós Mas Ele também quer que nos arrependamos de todo o coração Deixemos de violar os seus mandamentos e nos voltemos para Ele em contrição e humildade Assim, podemos pedir Lhe perdão e nos submeter à ordenança do batismo O batismo serve como um ato de confirmação de que consideramos morto o antigo eu morto e sepultado em um túmulo de água com Cristo Atos 2, 38 Romanos 6, 4 Ponto, a chamada e conversão do apóstolo Paulo é um exemplo maravilhoso da misericórdia e do perdão de Deus Paulo tinha se comprometido pessoalmente a executar cristãos antes de sua conversão Atos 26, 10 No entanto, Deus o perdoou e fez dele um exemplo Desse momento em diante De sua grande misericórdia Ponto e sobre si mesmo Paulo nos diz A mim, que, Dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna 1 Timóteo 1, 13 a 16 Ponto em outras palavras O que quer que os cristãos façam deve ser feito de acordo com a aprovação, autoridade ou a autorização de Jesus Cristo Em seu nome Porém, usar o seu nome de alguma maneira que possa trazer desonra, desrespeito ou vergonha sobre este nome é pecado e viola o terceiro mandamento E o que dizer sobre a pena de morte? Sem dúvida, por causa de certos crimes, a lei de Deus permite que as autoridades constituídas imponham a pena capital Quando o Estado cumpre com os princípios de Deus, esse ato não viola o sexto mandamento Ponto ao entregar-nos as suas leis, Deus revelou seu julgamento sobre o assunto Ele revelou, de antemão, quais crimes merecem a pena de morte E estabeleceu parâmetros rígidos para tais decisões Por exemplo, a culpa de um criminoso deve ser inegavelmente confirmada com provas sólidas e barra ou testemunhas Antes que ele seja condenado O apóstolo Paulo reafirma a autoridade do Estado para aplicar a pena capital Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más Queres tu, pois, não temer a autoridade Fez o bem e terás louvor dela Porque ela é ministro de Deus para teu bem Mas, se faz as o mal, teme, pois não traz debalde a espada Porque ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal Romanos 13, 13 e 4 A responsabilidade cristã Ao invés de abolir a lei de Deus Jesus Cristo mostrou a sua intenção espiritual e aplicação Ele ampliou os requisitos da lei Tornando-os significativamente mais exigentes O mandamento contra o homicídio é um exemplo Jesus disse Ouvestes que foi dito aos antigos Não matarás E, quem matar estará sujeito a julgamento Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão Estará sujeito a julgamento do tribunal E quem lhe chamar Estará sujeito ao inferno de fogo Mateus 5, 21 e 22 Cristo ampliou o significado de assassinato ao incluir a animosidade cruel O descaso ou a hostilidade odiosa para com os outros Apenas o ato de abrigar atitudes maliciosas em relação aos outros Já viola a intenção do sexto mandamento Por quê? Porque isso configura abuso mental e emocional ao próximo E o desejo de ver um ser humano sofrer Usando palavras e expressões para deliberada ou maliciosamente denegrir o nome dos outros É errado do mesmo modo Com a língua ou caneta podemos atacar verbalmente alguém Podemos infamar sua imagem ou destruir sua Reputação. Podemos ser consumidos por intenções destrutivas Nossos motivos podem ser diametralmente opostos ao amor O espírito de assassinato pode estar vivendo em nossos corações Jesus nos disse que as consequências para esses pensamentos e atos serão a nossa própria morte no lago de fogo Se não nos arrependermos ponto Também temos a orientação de não retaliar aos que nos ofendem ou que nos atacam verbalmente Paulo disse A ninguém torneis mal por mal Se for possível Quanto estiver em vós Tende paz com todos os homens Não vos vingueis a vós mesmos Amados Mas dai lugar à ira Porque está escrito Minha é a vingança Eu recompensarei Diz o Senhor Romanos 12 17 a 19 Sempre se espera que um cristão tenha um padrão moral mais elevado do que o mundo ao surder Vencer o mal com o bem Paulo nos instrui sobre como tratar adequadamente os pensamentos de retaliação Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal com o bem Romanos 12 21 Esta deve ser a atitude de cada crente em Jesus Cristo É o caminho do amor que cumpre a intenção da lei de Deus Bem-aventurados os pacificadores Disse Jesus Porque eles serão chamados filhos de Deus Mateus 5 9 Como podemos colocar em prática este princípio? Ouvestes que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai a vossos inimigos Bem-desei os que vos maldezem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus Versículo 43 a 45 Ponto Deus quer que a gente vá muito além de evitar o homicídio Ele exige que não façamos mal a outro ser humano com palavras ou atitudes Ele deseja que tratemos respeitosamente até mesmo aqueles que decidiram nos odiar E que façamos tudo ao nosso alcance para viver em paz e harmonia com eles Ele quer que sejamos Edificadores de bons relacionamentos e não destruidores Para conseguir isso, devemos respeitar este dom maravilhoso Esta preciosa possessão à vida humana Sétimo mandamento Não adulterarás Êxodo 20, 14 Homens e mulheres foram destinados para ficarem juntos Precisamos uns dos outros O casamento, uma união natural de um homem e uma mulher Foi ordenado e estabelecido por Deus na criação Suas leis em particular o sétimo mandamento autorizam o casamento e o estabelece como fundamento da família Que por sua vez, continua sendo a mais importante base e alicerce da sociedade Deus disse aos nossos primeiros pais que deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher Tornando-se os dois uma só carne Gênesis 2, 24 Claramente, a instrução de Deus estabelece que todas as futuras gerações deveriam aprender a respeitar o casamento e o sexo E a medida que os filhos crescem e cheguem a idade de assumir as responsabilidades de uma família E encontrem alguém do sexo oposto para amar e orar É natural e apropriado que se casem se o não informem a sua própria família, a parte de seus pais Somente assim podem se tornar uma só carne fisicamente, unindo Sim, um relacionamento sexual Jesus deixa claro que Deus, desde o início, teve a intenção de que o casamento fosse uma relação monogâmica e permanente Mateus 19, 3 a 6 Bençãos com riscos Deus quis que o casamento e o sexo nessa exata ordem existissem como grandes bençãos para a humanidade Seu potencial para o bem é ilimitado Mas até mesmo esse desejo que junta um homem e uma mulher em um relacionamento natural Uma benção divina pode apresentar riscos Ponto a não ser que os desejos de atração natural pelo sexo oposto sejam canalizados exclusivamente para uma relação de casamento amoroso A tentação de se envolver em imoralidade sexual pode facilmente dominar o nosso auto-controle Esta fraqueza é o foco do sétimo mandamento Não adulterarás Êxodo 20, 14 O adultério é a violação da aliança do casamento com a participação voluntária em atividade sexual com alguém que não seja o cônjuge Visto que a lei de Deus somente autoriza as relações sexuais dentro de um casamento legítimo O mandamento de não cometer adultério cobre, a princípio, todas as variedades de imoralidade sexual Nenhuma relação sexual de qualquer tipo deve ocorrer fora do casamento Essa é a mensagem deste Mandamento ponto Em grande parte do mundo a imoralidade sexual não é mais considerada um expressivo mal social Porém, Deus condena categoricamente todas as formas de imoralidade sexual Apocalipse 21, 8 Inclusive o sexo antes do casamento e as relações homossexuais Nossa necessidade de orientação sexual Deus nos deu o sétimo mandamento para que nos guie e defina os papéis sexuais que trazem a felicidade duradoura e estável Nada é tão urgente e desesperadoramente necessário hoje em dia ponto Deus criou o sexo Ele teve essa ideia É, contrariando algumas antigas opiniões, ele quer que desfrutemos abundantemente de uma relação sexual prazerosa e estável dentro do casamento Nesse contexto, nossa sexualidade nos permite transmitir nosso apreço, carinho, dedicação e amor ao nosso companheiro Ademais, pode beneficiar imensamente nossa sensação de bem Estar e contentamento ponto a alegria e a confiança que derivam de um bom relacionamento marital pode afetar positivamente nossa interação com os outros, especialmente com nossos próprios filhos Deus quer que a relação conjugal seja fortalecida e protegida Ele nos diz em sua palavra, aproveite a vida com a mulher que você ama Pois isso é tudo o que você vai receber pelos seus trabalhos nesta vida dura que Deus lhe deu 9.9. finalmente ao adultério Deus adverte Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz As injustiças que um homem mal comete são uma armadilha, ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Provérbios 5, 20 a 22, DLH, ponto novamente sobre o adultério somos avisados, será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito, Provérbios 6, 27 a 29, DLH, o adúltero achará castigo e vilipêndio infâmia, e o seu opróbrio desprezo nunca se apagará, versículo 33, ponto isso são apenas avisos obscuros com uma retórica desatualizada. Não pense assim. Em vez disso, veja o caos que impera em todo o mundo por causa das relações extraconjugais e do sexo antes do casamento. As consequências do pecador sexual Os danos sociais e pessoais trazidos pela imoralidade sexual são tão profundos que desafiam a nossa capacidade de quantificar os seus efeitos no sofrimento humano. A maioria das pessoas simplesmente se recusam a refletir em suas consequências graves e imprevisíveis, ponto duas visões predarmanentes se destacam. Algumas pessoas reclamam o seu direito de fazer o que quiserem, ninguém vai me dizer o que eu posso fazer da minha vida pessoal. Outros defendem praticamente qualquer tipo de comportamento, não importa o que eu faço desde que ninguém se machuque. Esses argumentos são usados para justificar todo tipo de comportamento sexual, até a promiscuidade, ponto ambos pontos de vista ignoram uma realidade fundamental. As pessoas sempre acabam por se machucar gravemente, machucadas e magoadas. Qualquer forma de imoralidade é, no final das contas, destrutiva. Como diz o provérbio, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Proverbios A primeira vítima, que o adultério causa dano, é a nossa mente e caráter ponto igualmente prejudicial é a humilhação pessoal que advém da imoralidade sexual. Ela pode até ser negada, mas não pode ser evitada. Paulo disse aos cristãos da, licenciosamente infame, cidade de Corinto, fujão do pecado sexual. Nenhum outro pecado atinge o corpo como este. Quando vocês cometem este pecado, é contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18, NVI Essas advertências aplicam, se igualmente há homens e mulheres, porque Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34 Considere os efeitos desastrosos da revolução sexual. A explosão de doenças sexualmente transmissíveis, Gerseter, é uma vergonha mundial. As Gerseter se são responsáveis pelas doenças infecciosas mais comuns registradas no mundo. A AIDS, ou síndrome da imunodeficiência adquirida, tem causado assustadoramente mortes e sofrimentos, igualando-se as epidemias mais mortais da história. Os tratamentos e as pesquisas médicas em busca da cura são caros. Ironicamente, tudo isso poderia ser evitado porque essas doenças se espalham quase que exclusivamente através da promiscuidade e da perversão sexual. O declínio do compromisso com o casamento e a família, e consequentemente a diminuição da lealdade e dedicação conjugal, contribuíram para um forte e constante aumento das relações extraconjugais. Um segmento da nossa sociedade, que vem crescendo, adotou a prática de relacionamentos entre companheiros. Vivemos numa sociedade dos descartáveis. As relações pessoais íntimas são roteiramente descartadas. As crianças são as grandes perdedoras em nossa sociedade acelerada, com sua aclamada revolução sexual. Elas recebem cada vez menos orientação dos pais. Nos Estados Unidos, os pais gastam só uns poucos minutos por dia para ficar com seus filhos. É de se admirar quando vemos uma subcultura em rápida expansão de jovens alienados e descontentes. A sociedade está perdendo a noção de tudo o que é a família. O custo dos lares desfeitos. Os lores desfeitos são outro custo espantoso da revolução sexual. E que, por sua vez, geram outras tragédias sociais. A maioria dos desfavorecidos economicamente vivem em lores monoparentais. Os lores chefiados por pais solteiros são um fator preponderante na subsequente incidência da atividade criminosa. Os lores destruídos são a principal consequência da imoralidade sexual e de casamentos fracassados resultante da infidelidade sexual. Além disso, é preciso acrescentar os elevados honorários advocatícios e diminuição da produtividade e da renda, para não mencionar a perda de moradias e bens pessoais. Estes fatores reduzem muitas pessoas à pobreza, principalmente as mães solteiras com crianças pequenas. O problema é agravado quando algumas dessas crianças não desenvolvem uma profissão e nem habilidades sociais, e assim ficam dependentes de assistência social mesmo depois de adultos. O divórcio traz ainda mais problemas pessoais. A batalha por custódia continua por anos. Os filhos tornam cipiões de um jogo de guerra entre os pais por seu amor e lealdade. O rendimento escolar das crianças cai e alguns abandonam a escola. E os adolescentes, por sua vez, tornam-se pais cada vez mais jovens. O custo psicológico Muito antes de um divórcio, os danos emocionais e psicológicos frequentemente atingem o companheiro ou companheira e os filhos do cônjuge infiel. Muitos ficam permanentemente marcados pela vergonha, desilusão e até perdem sua autoestima. Nessas situações, o lar não pode mais oferecer calor, conforto e segurança que proporcionam confiança e esperança. A falta de esperança contribui para os suicídios, que, depois dos acidentes, tem sido a principal causa de morte entre os adolescentes e jovens adultos. Tais tragédias podem ocorrer anos após a semeadura da desesperança. O custo psicológico da rejeição, traição e abandono é impressionante. O espírito de milhões de pessoas está submerso na depressão, na raiva e na amargura porque a sua confiança em alguém que amava um cônjuge ou pai foi traída. Muitas dessas pessoas estão emocionalmente corrompidas para a vida. Algumas delas procuram aconselhamento, enquanto outras procuram vingança. Os problemas nunca vão embora. Quem disse que ninguém se machuca? O adultério e a promiscuidade são bilhetes para o desastre social. O custo real da imoralidade sexual é astronômico. O adultério começa na mente. A Bíblia classifica a obsessão da humanidade com a autossatisfação pelo que é a luxúria concupiscência. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do pai, mas do mundo. 1 João 2, 16 e 17, ponto. A luxúria é o começo do adultério e da imoralidade. Ouviste-se que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, disse Jesus Cristo. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela, Mateus 5, 27 e 28, ponto totalmente ao contrário da opinião da maioria das pessoas, as fantasias sexuais são tudo menos inofensivas. Nossas ações se originam em nossos pensamentos e nos desejos que permeiam nossa mente, Tiago 1, 14 e 15. Os devaneios de encontros sexuais ilícitos nos torna muito vulneráveis à coisa real. Não se engane. As oportunidades para o pecado surgirão. Precisamos prestar atenção na advertência de Jesus de que o adultério começa no coração. Nem toda atração é luxúria. Também é importante não interpretarmos o que Jesus disse sobre a luxúria em um contexto no qual nunca foi sua intenção. Caso contrário, nossa visão de atração legítima, que naturalmente precisa o namoro e o casamento, pode tornar-se totalmente distorcida. Em toda a Bíblia, Deus aprova a atração sexual legítima que promove namoro adequado e o casamento. Afinal, esses desejos são parte da disposição mental e emocional que ele criou nos homens e mulheres. Jesus condenou apenas os pensamentos e comportamentos pecaminosos e não o legítimo desejo de casar e construir um bom relacionamento com alguém do sexo oposto. E nem proibiu o reconhecimento de alguém do sexo oposto como atraente. Ele, no entanto, condena a luxúria ilícita desfrute mental de uma relação imoral. Ponto, nós podemos controlar os desejos sensuais, substituindo-os por um interesse altruísta pelos outros. Claro, esse tipo de amor é um dom de Deus, possível quando o Espírito de Deus trabalha em nós. Como lidar com os pecados sexuais? Graças à prevalência da promiscuidade, poucas pessoas começam a servir a Deus com um passado limpo, sexualmente falando. Para termos um bom relacionamento com Deus, é importante entender corretamente como Deus vê o nosso passado. Devemos entender que Deus é misericordioso. Ele não tem prazer em nos punir pelos pecados. Ele prefere mais nos ajudar a transformar nossas vidas. Ele está ansioso para compartilhar a vida eterna conosco em seu reino. Lucas 12, 32 Ele se alegra quando nos arrependemos e o obedecemos e quando começamos a viver por sua lei leal de amor. Ezequiel 33, 11 Tiago 2, 8 Quando uma mulher foi apanhada em adultério e trazida diante de Jesus, ele não tolerou o seu pecado. Mas tampouco a condenou. Ele simplesmente disse-lhe, vai-te e não peques mais. João 8, 11 O apóstolo João explicou que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9 A palavra de Deus oferece o seguinte conselho, como purificar ao jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Esconde a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 1, 9 9, 11 Todo mundo, seja qual for a idade, deveria prestar muita atenção nessas palavras, ponto simplesmente sentirmos pesarosos pelo que temos feito não é o suficiente. Deus quer que estudemos diligentemente a sua palavra para aprender suas regras de vida. Então, quando sinceramente começarmos a mudar as nossas vidas, Deus promete que ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, 18 O genuíno arrependimento seguido pela aceitação do perdão de Deus é parte integrante do nosso desenvolvimento espiritual. A estabilidade no casamento O companheirismo é uma das maiores bênçãos que podemos ganhar com um casamento estável e amoroso. Deus reconheceu isso quando nos criou. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, 18 Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10 A maioria de nós precisa do apoio e do companheirismo de um cônjuge amoroso. Precisamos de alguém especial que podemos compartilhar nossos altos e baixos, triunfos e fraqueços. Ninguém pode cumprir esse papel a não ser um cônjuge que partilha conosco um profundo amor e compromisso. A sociedade sofre porque, desde o início, perdemos a visão da intenção de Deus sobre o casamento. O casamento não é um pré-requisito para, exitosamente, agradar a Deus. Mas é uma grandezíssima bênção para os casais que tratam uns aos outros como Deus planejou. A maioria das pessoas desejam e necessitam dos benefícios advindos de um casamento. Estável ponto para voltar à intenção de Deus sobre o casamento devemos dar o respeito que Ele merece. Devemos obedecer fielmente o mandamento de nosso Criador não cometer as adultério. Para saber mais peça ou baixe nosso livro gratuito, o casamento e a família, a dimensão perdida. Oitavo mandamento Não furtarás, Êxodo 20, 15 O oitavo mandamento, que proíbe o roubo, chama a atenção pelas duas maneiras opostas de pensar e viver. O enfoque que enfatiza o ato de receber ao invés de dar tem muita popularidade no mundo. Mas o enfoque do ato de dar resume o amor de Deus para com os outros. O roubo é o resultado da asseveração gananciosa e do caminho de vida da cobiça que enfatiza a aquisição de materiais e intanguíveis, sem respeitar os direitos e sentimentos dos outros. O roubo despreza os acordos e os limites estabelecidos pela sociedade e por Deus. Ele é o epítome do egoísmo. A intenção espiritual do mandamento contra o roubo é nos mostrar onde começa a batalha contra o egoísmo. E tudo começa quando aprendemos a respeitar os direitos e as necessidades dos outros. O direito à propriedade. O oitavo mandamento salvaguarda o direito a toda pessoa de adquirir e possuir legitimamente propriedades, dentro do entendimento geral de que Deus mantém a propriedade de todo o universo para si. Deus quer que o direito de as pessoas terem propriedades privadas seja respeitado e protegido. Ponto sua abordagem sobre nossa obtenção de riqueza material é equilibrada. Ele quer que prosperaremos e desfrutemos de bençãos físicas. 3 João 1, 2 Ele também espera que demonstremos sabedoria ao usar o que ele nos proporciona. Mas ele não quer essas posses sejam o principal objetivo de nossas vidas. Mateus 6, 25 a 33 Quando encaramos as bençãos materiais em um contexto apropriado como um meio para alcançar os objetivos mais importantes, Deus se alegra ao nos ver prosperar. Ponto para ele é importante que a generosidade em vez da ganância motiva as nossas escolhas. Por que dar e servir? São qualidades de seu próprio caráter, por isso Deus pede que nós, de coração, as coloquemos à frente de nossos próprios bens. Deus ama aos que dão como alegria. Jesus abordou esse conceito quando falou de ajudar os menos afortunados com empréstimos arriscados. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa. E, quando alguém tirar o que é seu dinheiro emprestado ao pobre, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. É, se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais. Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestarão. Façam o contrário, amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Façam isso porque ele é bom também para os ingratos e maus. Lucas 6, 30 a 35 E baseando-se no que vem a seguir do que ele já havia dito sobre ser generoso ao invés de ter um coração egoísta, Jesus continuou Dai, e ser-vos-a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Versículo 38 Deus está disposto a ser nosso parceiro no ato de servir aos outros se substituirmos a ganância pela devoção no servir. Ele observa a medida da intensidade de nossa entrega e compromisso para com esse caminho de vida. Paulo expressa isso claramente. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça a seu favor a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. 2 Coríntios 9, 7 e 8 Deus se alegra quando nós, uma vez satisfeitas nossas necessidades, o salmo, qualquer abundância adicional de bençãos para aumentar nossa utilidade e serviço aos outros. E assim, ele vê que estamos começando a entender e seguir o seu caminho de vida. Mudando o coração de um ladrão. Como é que tudo isso se relaciona diretamente ao mandamento de não roubar? Paulo nos dá a conexão. Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Efésios 4, 28 Para agradar a Deus, um ladrão deve ir muito além de simplesmente deixar de furtar. Alguém uma vez observou sabiamente, um ladrão que parou de roubar ainda pode ser um ladrão no coração, pode ser apenas um ladrão temporariamente desempregado. Ele deixará de ser um ladrão somente, e apenas, quando substituir o roubo pelo dar. Um ladrão tem que mudar seu coração e sua perspectiva. Outras formas de roubar. Tomar diretamente as posses dos outros não é a única maneira de roubar. Os vigaristas usam golpes sofisticados para enganar suas vítimas. As prapugandas enganosas fazem o mesmo. Os fabricantes que enganosamente anunciam seus produtos de qualidade inferior enganam seus clientes. Os trabalhadores que recebem por mais horas do que trabalharam ou cobram mais do que valem seus serviços estão roubando de quem os contrata? E há aqueles que tomam emprestado, mas nunca mais devolvem. Será que eles não estão roubando? Há tantas maneiras de levar o que não é nosso, que temos de ficar atentos. Poderíamos estar violando o mandamento de Deus contra o roubo sem perceber que estamos fazendo. Os funcionários que não trabalham, embora são pagos para fazer isso, estão roubando de seus empregadores. As pessoas que têm prazer em consumir o que os outros produzem enquanto se recusam a fazer a sua parte do trabalho e responsabilidade ou a sua parte na produção de bens e serviços estão envoltas em uma outra forma de roubo. Eles sugam o que os outros produzem, mas pouco ou de nenhum modo contribui. Eles levam, porém dão pouco em... Troca! A parábola de advertência de Jesus para a pessoa que se recusa a assumir sua responsabilidade pessoal, mas, chegando também o que receberá um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e, atemorizado, esconde na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor, disse-lhe, mal e negligente servo, sabeis que ceifo onde não semeei e ajuntas onde não espalhei. Mateus 25, 24 a 26. O homem nesta parábola sabia que sua tarefa era produzir e gerar lucro para seu mestre. Mas, por causa de sua própria visão distorcida, ele voluntariamente optou por ser improdutivo. Ele conhecia as regras e responsabilidades entregues a ele. Por isso, ele não tinha desculpa para seu comportamento relapso. A parábola de Jesus continua. Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos aquele que tinha sido produtivo. Versículos 27 e 28, o empregador chamou o homem improdutivo de mal e negligente. No fundo, ele não era diferente de um ladrão. Portanto, seu patrão deu a sua recompensa para o outro que tinha trabalhado duro para beneficiar alguém além de si mesmo. Jesus usou esta parábola para ilustrar a opinião de Deus sobre a autopiedade e o egoísmo. Podemos roubar de Deus. A Bíblia nos ajuda a reconhecer uma outra forma de roubo. A partir do tempo de Abraão, ver Gênesis 4, 11, 20, a Bíblia tem mostrado exemplos de como os servos fiéis de Deus reconheceram formalmente que, sem dúvida alguma, Deus é dono de tudo. E eles fielmente lhe deram um dízimo ou um décimo de suas rendas. Na aliança que Deus fez com a antiga Israel, um décimo de toda a renda do povo foi separado para financiar o serviço espiritual dos sacerdotes para a nação. É desnecessário dizer que esta prática do dízimo, que significa dar um décimo, nunca se tornou popular para a maioria do povo. E foi necessária ter a fé de que Deus iria suprir totalmente suas necessidades se fossem um povo que a cumprisse. Por volta dos anos 700 Antes de Cristo, a desobediência geral às leis de Deus tornou-se tão arraigada na antiga Israel que Deus enviou as dez tribos do norte para o cativeiro pela mão do império assírio, deixando apenas as tribos de Judá e Benjamim, e os lavitas dispersos, no reino do sul de Judá. Porém, eles continuaram desobedecendo e foram levados cativos pela Babilônia por volta dos anos. 500 AC Cerca de um século depois, um pequeno grupo de judeus retornou a Jerusalém e reconstruiu a cidade e o templo. Mas sua lealdade a Deus logo começou a diminuir, como foi antes de seu cativeiro. Através do profeta Malaquias, Deus repreendeu os sacerdotes por negligenciar o ensino de suas leis. Malaquias 2, 7 a 9 Entre mentes, Deus reprovou as pessoas que usavam seu dízimo para si mesmos. Roubará o homem a Deus. Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dizemos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Malaquias 3, 8 e 9 Os líderes dos judeus daquela época inverteram a desobediência da nação e instituirão regulamentos detalhados para forçar todo mundo a cumprir a lei. Os aspectos físicos desses regulamentos eram rígidos, mas lamentavelmente muitas pessoas continuaram a negligenciar quando se tratava dos aspectos espirituais da lei. Mais tarde, Jesus condenou as prioridades equivocadas dos líderes religiosos judeus de sua época. Jesus apoiou os judeus a continuar observando os aspectos físicos da lei e a fidelidade deles no dízimo. Mas Jesus criticou a incapacidade deles de enfatizar as virtudes espirituais da justiça, misericórdia, fé e amor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque daís o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, devieis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus 23, 23, Ara Em outra ocasião, ele mencionou que deviam dar o dízimo sem ignorar a justiça e o amor de Deus, Lucas 11, 42, Ara Jesus disse-lhes que deveriam ter feito ambos tanto praticar a lei do dízimo como também exercitar a justiça, misericórdia, fé e amor. Jesus, portanto, confirma a prática do dízimo entregar de volta a Deus uma parte daquilo que ele nos dá. Não devemos tomar para nós mesmos o décimo que pertence a ele. Para saber mais, solicite ou baixe o nosso livro gratuito ó que a Bíblia ensina sobre ó dízimo. Além do aqui e agora, Deus quer que tenhamos confiança no futuro. Sua palavra é cheia de promessas sobre o nosso futuro no seu reino. Se acreditarmos nessas promessas, vamos investir nosso tempo e energia em adquirir uma riqueza em tesouros espirituais que irão durar para sempre tesouros que nenhum ladrão pode roubar. Esse é o conselho de Jesus Cristo. Não ajuntais tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minem e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minem, nem roubam. Mateus 6, 19 e 20 Precissalmo compreender e aplicar os verdadeiros valores da vida. Precissalmo nos concentrar em desenvolver um caráter que perdurará além desta vida física. No centro de tudo isso está o amor. O amor piedoso derrota o desejo de roubar. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, 16 Quão importante é a verdade? Para apreciar plenamente o nono mandamento, com a sua proibição de mentir, temos de perceber o quão importante é a verdade de Deus, ponto o que as escrituras nos dizem sobre Deus, sua palavra e a verdade. Observe o que vários versículos declaram. Toda a palavra de Deus é pura, diz Provérbios 30, 5. Daniel refere-se à palavra de Deus como escritura da verdade. Daniel 10, 21 Jesus Cristo disse em oração a Deus Pai, A tua palavra é a verdade. João 17, 17 Ponto a Bíblia toda ensina que Deus não é homem para que minta. Números 23, 19 E explica que a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Salmo 33, 4 Porque Deus é a verdade. Deuteronômio 32, 4 E sua verdade estende-se de geração a geração. Salmo 100, 5 Ponto como a fonte da verdade, Deus exige que seus servos sempre falem a verdade. Sob a inspiração de Deus, o rei Davi escreveu. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante. E que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Salmo 15, 1 a 4 NVI Ponto Deus espera que a verdade permeie todas as facetas da nossa vida. Cristo e a verdade Restaurar o respeito pela verdade como uma forma universal de vida será uma prioridade quando Jesus Cristo voltar para estabelecer seu governo. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade, Zacarias 8, 3 Ponto ao vislumbrar o governo de Cristo no reino de Deus, Salmo 85 revela a ênfase que Deus dará a justiça e verdade, certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Versículos 9,13 Naquele tempo, Jesus Cristo irá insistir para que toda a humanidade siga seus passos ao aceitar, acreditar e falar a Verdade A verdade em nosso relacionamento com Cristo, ponto nosso relacionamento pessoal com Deus através de seu Filho, Jesus Cristo, começa com nossa aceitação e entrega submissão à palavra de Deus como verdade. Em quem também vós estáis, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1,13, ponto quando Jesus foi julgado, pouco antes de sua crucificação, o governador romano Pôncio Pilatos perguntou se ele era realmente um rei. Jesus respondeu, resumindo sua missão e apontando quem poderia responder a sua mensagem, Tu dás as que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, João 18,37, ponto o caráter de Cristo era, e é, um reflexo perfeito do caráter de nosso Pai Celestial, o Deus da verdade. Em resposta a uma pergunta de um de seus discípulos, Jesus disse, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, é a verdade. E a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim, João. É desejo de Deus que seus discípulos estejam sempre falando a verdade com o Espírito de amor, cristãos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça, Efésios 4,15, que LH, ponto para ser discípulos de Jesus Cristo, devemos resolutamente falar a verdade, demonstrando a sinceridade de nosso amor pelos outros. Temos também de aceitar e obedecer, com o caminho da verdade, os mandamentos e ensinamentos de Deus, Salmo 1,9,30, Samuel nos diz, tão somente temei ao Senhor e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vê de quão grandiosas coisas vos fez, 1 Samuel 12,24. Mentiras sem fim ponto, é quase impossível hoje em dia ter certeza que alguém está dizendo a verdade. Quase todo mundo tenta equilibrar o risco de ser pego aos benefícios percebidos de mentir ponto, algumas empresas são surpreendentemente criativas ao camuflar o engano quando anunciam seus produtos. Em quase todo lugar é possível encontrar indivíduos, empresas e outras organizações envolvidas em um jogo sofisticado de como podem enganar sem atrair processos judiciais ou alienar potenciais clientes. Hoje em dia, mentir é um modo aceitável de vida. Nosso mundo é descrito com precisão no relato de Isaías sobre a antiga Israel. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concedem o mal e dão à luz a iniquidade. Isaías 59, 4, Assef, ponto como Deus vê a epidemia de mentiras dos israelitas. E lhes dirás, Uma gente é esta que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a correção, já pereceu a verdade e se arrancou da sua boca, Jeremias. 7, 28, E estendem a língua, como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o Senhor, Jeremias 9, 3, ponto como era naquela. Hoje também as pessoas rotineiramente introduzem o engano em seus relacionamentos pessoais, sociais, políticos, religiosos e econômicos. A falta de honestidade é tão amplamente aceita que a censura pública já não mais desencorajar o mentiroso. Por que isso tem que vir do interior da pessoa? Você é sincero, agora vem uma pergunta importante para você pessoalmente. Você mente, talvez fosse melhor ser mais gentil com a palavra, formulando a questão um pouco diferente. Que importância você dá a ser verdadeiro? Ou, o reverso da moeda, mentir é repugnante para você. Estas questões são cruciais. Você precisa perguntar e responder a estas perguntas para si mesmo e sinceramente. As tentações para mentir nunca acabam. Elas estão sempre presentes. Mentir é uma maneira tão rápida e sem esforço de conseguir uma vantagem sobre os outros. Ela parece oferecer uma fuga rápida e fácil de embaraços, medo e culpa. Mas a Bíblia diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Provérbios 12, 22. Estamos diante de uma escolha fundamental. Ou nós seguimos o exemplo de Deus da veracidade e da honestidade em nossas ações e conversas. Ou seguimos o exemplo do autor da mentira Satanás. Jesus nos diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. Ele enganou Eva e então ela disse para Adão comer o fruto proibido. Gênesis 3, 1 a 6, 17. Este ato de desobediência trouxe o sofrimento e a morte a nossos primeiros pais. O diabo tem enganado e desenformado implacavelmente as pessoas desde então ponto. A influência maliciosa de Satanás é tão grande que ele engana todo o mundo. Apocalipse 12, 9. É muito fácil para nós seguirmos o seu exemplo em nossas relações com os outros, especialmente quando a mentira é tão comum ao nosso redor. A natureza humana é enganosa ponto. Aprender a ser firme e consistente requer autodisciplina e coragem. E para ter essa firmeza e consistência precisamos da ajuda de Deus ponto. Muitas vezes nos encontramos fazendo coisas que sabemos que são erradas. Então, por que as fazemos? O profeta Jeremias nos dá a resposta. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jesus explicou que, embora possamos estar dispostos a obedecer, a nossa carne é fraca. Marcos 14, 38. Falta-nos determinação e força para resistir à tentação. Como, então, podemos neutralizar essa fraqueza? Deus, através da caneta do apóstolo Paulo, explica a causa e a solução para este problema universal humano. Citando Se, como um exemplo, Paulo descreveu a eterna luta humana. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7, 14 e 15. Ponto podemos nos comparar a Paulo. Nós temos experimentado a mesma frustração e remorso. Paulo continua, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Versículos 22 e 24. Paulo tinha aprendido que as pessoas precisam de ajuda para superar as fraquezas da natureza humana. Superar o engano. Outro apóstolo, Pedro, negou a Jesus na noite de sua traição, mentindo sobre conhecê-lo. Mateus 26, 69 a 74. Como Pedro, a maioria das pessoas acham quase impossível abandonar todas as formas de falsidade até que entregam suas vidas a Deus e começam a buscar sinceramente sua ajuda. E essa ajuda está disponível porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Devemos pedir essa ajuda. E como podemos recebê-la? A palavra de Deus responde-nos, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, 14 a 16. Temos em mãos a solução para essa fraqueza humana generalizada e insidiosa. Paulo exortou os membros da igreja em Efeso para que vos revistrais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, Efeseus 4, 24 e 25. O caminho da verdade ponto Aqueles que voluntariamente creem e obedecem a verdade de Deus podem, ao ser batizados e ao receberem o Espírito Santo, tornar-se membros da igreja que Jesus Cristo edificou. Ele se refere a estes como a luz do mundo. Mateus 5, 14. Eles representam o caminho da verdade. 2 Pedro 2, 2. Ponto Paulo chama a igreja de Deus a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15. Seus membros são os servos que servem ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, 9. A igreja maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, 15. É encarregada por Cristo a pregar a verdade do Evangelho a todo o mundo. Galatas 2, 5. Mateus 24, 14, 28, 19. Ponto tudo na vida de um cristão tem que estar ancorado na verdade. Deus quer que, como seus filhos, nos comprometamos com a verdade e a reflitamos em tudo o que fazemos. É por isso que Deus nos ordena em Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo 20, 17. O último dos dez mandamentos contra a cobiça é voltado diretamente para o coração e a mente de cada ser humano. Ao proibir a cobiça, o décimo mandamento define não apenas o que devemos fazer, mas também como devemos pensar. Ele nos pede para olharmos profundamente para dentro de nós mesmos e refletir no que vemos. ponto e assim, como acontece com cada um dos últimos nove mandamentos, este é direcionado aos nossos relacionamentos. Ele trata especificamente dos pensamentos que ameaçam as relações e que podem potencialmente prejudicar a nós mesmos e as pessoas ao nós ceder. Nossos motivos definem e regulam a nossa maneira de responder a todos com quem entramos em contato. Nossas transgressões da lei amorosa de Deus começam no coração, como Jesus Cristo confirmou. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21 a 23. Portanto, é justo que a listagem formal desses dez mandamentos fundamentais, que definem o amor de Deus, deve terminar focando em nossos corações como a fonte dos nossos problemas de relacionamento. Pois, é de dentro que vêm os desejos que nos tentam e nos levam ao erro. O que é cobiça? Cobiçar significa almejar ou desejar, especialmente por meios excessivos ou abusivos. O décimo mandamento não diz que todos os nossos desejos são imorais. Ele nos diz que alguns desejos são errados. A cobiça é um desejo imoral de posse por algo que não é nosso por direito. Geralmente, é porque o objeto de nosso desejo já pertence a outra pessoa. mas a cobiça também pode incluir o nosso desejo por muito mais do que legitimamente merecemos, ou seja, mais que nosso direito. O foco do décimo mandamento é que não devemos ilicitamente desejar nada que já pertence a outros. O oposto da cobiça é um desejo positivo de ajudar os outros a preservar e proteger as suas bençãos de Deus. Devemos nos alegrar quando outras pessoas são abençoadas. Nosso desejo deve ser o de contribuir para o bem estar dos outros para tornar a nossa presença uma benção em suas vidas. A natureza humana é egoísta. Infelizmente, nossa inclinação natural é sempre pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Somos muito mais interessados no que podemos obter ao invés do que podemos dar. Essa é a essência do que Deus está denunciando no décimo mandamento. Ele nos diz para parar de pensar apenas em nós mesmos e para deixar de buscar apenas os nossos interesses. A cobiça é uma visão egoísta da vida e o egoísmo é a raiz de nossas transgressões das leis de Deus mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência como explica Tiago. Depois, havendo a concupiscência concebido dá a luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte Tiago 1 14 15 Tiago observa o quanto podem ser perigosos os desejos descontrolados. Donde vem as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada ternos sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar combateis e guerreais e nada ternos porque não pides Tiago 4 1 e 2 ponto como Tiago chama a atenção a cobiça pode ser uma causa para muitos pecados inclusive para o assassinato e a guerra. Se não for controlada aquilo que começa como um pensamento se torna uma obsessão que leva a uma ação. Todos nós temos andado nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos Efeseus 2 3 Todos deixamos nossos desejos governar nosso comportamento assim todos nós pecamos Romanos 3 10 23 Uma praga universal A descrição do apóstolo Paulo das pessoas cobiçosas nos últimos dias é instrutiva sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos difíceis para porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores encantanentes fruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela destes afasta ti dois estímopio 3 1 a 5 essa é uma descrição exata e vívida do nosso mundo nossa sociedade não é a única na história a cobiça sempre amaldiçoou a humanidade ao falar de um dos últimos reis de judá antiga Deus observou mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua avareza e para o sangue inocente a fim de derramá-lo e para a opressão e para a violência Jeremias 22 17 no entanto o problema não se limitou aos reis porque desde o menor deles até o maior cada um se dá avareza e desde o profeta até o sacerdote cada um usa de falsidade Jeremias 6 13 ponto Deus manifestou a sua aversão da cobiça de Israel e advertiu de seu resultado final e cobiçam campos e os arrebatam e casas e as tomam assim fazem violência a um homem e a sua casa a uma pessoa e a sua herança portanto assim diz o senhor eis que projetou um mal contra esta geração do qual não tirareis os vossos pescoços Miquéias 2 2 e 3 um exemplo flagrante da aceitação quase universal da cobiça é a crescente popularidade das loterias geridas pelos governos milhões de pessoas renunciam a uma parte de seus salários a cada semana na esperança de ganhar uma vida de fantasia de facilidade e de luxo da mesma forma as micas do jogo no mundo são instâncias de férias especializadas em entretenimento atraente para nossos mais básicos instintos ponto promover a cobiça é um grande negócio as agências de publicidade e empresas de pesquisa popular reforçam a atração e manipulam os apetites egoístas dos consumidores como a antiga israel somos uma sociedade cheia de cobiça desde o menor até o maior uma forma de idolatria a cobiça é muito mais grave do que apenas uma enfermidade social quando colocamos a ganância a avareza a luxúria em nosso eu acima de Deus então a cobiça torna-se idolatria ponto Paulo nos adverte mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra a prostituição a impureza o apetite desordenado a vil concupiscência e a avareza que é a idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência Colossenses 3 5 e 6 ponto Paulo em outras partes da Bíblia conecta o pecado de cobiçar especificamente a avareza com a idolatria ressaltando que continuar nele pode nos impedir de entrar no reino de Deus porque bem sabeis isto que nenhum formicador ou impuro o avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus Efeseus 5 5 o combate a cobiça Jesus ordenou a seus discípulos aguardar-se da avareza porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui Lucas 12 15 da mesma forma Paulo nos diz nada façais por contenda ou por vanglória mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo não atente cada um para o que é propriamente seu mas cada qual também para o que é dos outros Filipenses 2 13 4 ponto o caminho de Deus o caminho do amor é a prática desse tipo de preocupação com os outros com efeito não adulterarás não matarás não furtarás não darás falso testemunho não cobiçarás e se há algum outro mandamento tudo nesta palavra se resume amarás ao teu próximo como a ti mesmo o amor não faz mal ao próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor Romanos 13 9 10 ponto para combater a cobiça devemos ter fé que Deus proverá uma maneira de satisfazer nossas necessidades legítimas felizmente temos boas razões para tal confiança as escrituras prometem que Deus nunca nos abandona se obedecemos e confiamos nele sejam vossos costumes sem avareza contentando-vos com o que temos porque ele disse não te deixarei nem te desampararei Hebreus 13 5 Paulo expressa os mesmos princípios em outras palavras porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele tendo porém sustento e com que nos cobrirmos estejamos com isso contentes mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviarão da fé e se traspassarão a si mesmos com muitas dores 1 Timóteo 6 7 a 10 ponto a cobiça não pode ser derrotada sem a ajuda de Deus ponto a atração negativa da natureza humana é demasiadamente poderosa para que possamos vencê-la por nós mesmos ponto para receber a ajuda que precisamos temos que pedi-la pedir especialmente que Deus nos deu Espírito Santo Lucas 11 13 então devemos permitir que seu Espírito trabalhe em nós para mudar a nossa maneira de pensar andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne escreve Paulo porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne e estes opõem se um ao outro para que não façais o que queres Galatas 5 16 e 17 Atos 2 38 explica que podemos receber o Espírito Santo de Deus quando verdadeiramente nos arrependemos e somos batizados para mais informações sobre como receber o Espírito de Deus certifique-se de pedir ou baixar nosso livro gratuito o caminho para a vida eterna guiando nossos desejos precisamos orientar nossos desejos na direção certa Jesus explicou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça Mateus 6 33 como mencionado anteriormente ele também nos instruiu a juntar tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minem nem roubam porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração Mateus 6 20 e 21 pontos relacionamentos adequados e produtivos o entendimento espiritual e a sabedoria são exemplos dos tesouros duradouros que Deus quer que nós desejemos e se clemas por entendimento e por inteligência alçares a tua voz se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares então entenderás o temor do senhor e acharás o conhecimento de Deus provérbios 2 3 a 5 ponto Deus diz que melhor é a sabedoria do que os rubes e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela provérbios 8 11 sua palavra descreve algumas das recompensas da sabedoria com a personificação desse atributo declarando melhor é o meu fruto do que o ouro faço andar pelo caminho da justiça no meio das varedas do juízo para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros versículos 19 21 vale a pena procurar a sabedoria com a justiça ponto o desejo de se destacar nas atividades de nossa vida pode ser uma ambição apropriada ponto se ser mais útil a Deus e aos outros é o nosso objetivo então Deus aprova o nosso busca por habilidades e conhecimentos necessários para alcançar favor e progresso nesta vida como um sábio servo de Deus escreveu viste um homem diligente na sua obra perante reis será posto não será posto perante os de baixa sorte provérbios 22 29 ponto Deus quer que a preocupação com os outros seja a motivação para os nossos desejos às vezes nosso serviço a eles pode nos trazer recompensas maravilhosas mas somente se os nossos corações estão focados em dar ao invés de obter assim canalizando nossos desejos na direção certa devemos substituir a cobiça pelo serviço e amor às outras pessoas o livro de hebreus nos lembra para não esquecer da prática do bem e a mútua cooperação pois contais sacrifícios Deus se comprais hebreus 13 16 ara devemos olhar para o exemplo do apóstolo Paulo que disse de ninguém cubicei a prata nem o ouro nem a veste tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse mais bem aventurada coisa é dar do que receber atos 20 33 a 35 a 35